Salve, rapaziada. Eu tô me alimentando aqui, tá? Eu não sou de me alimentar em live, vocês sabem disso. Eu sou contra, né? Se alimentar em live, eu sou contra. Sou mais da filosofia do come quieto. Come quieto que come sempre, né? Mas eu acabei de acordar, mais ou menos, entre aspas. Acordei faz umas uma hora e meia, duas horas. Então eu tenho que comer, senão eu não vou me aguentar em pé. Então é isso, a live de hoje vai começar com eu comendo, infelizmente. Infelizmente eu vou ter que comer ao vivo. Desculpa aí também a todos os seguimores do come quieto, do movimento come quieto. Mas hoje eu não vou comer quieto, hoje eu vou comer em live. Aqui, ó. Tô com a minha comida invisível. Quem ama? Quem ama? Duvido ser 24 horas. Eu vou ter que erguer o dedo. Hoje tem live de 24 horas. Hoje aqui nessa... Isso aqui é estranho de fazer, né? Eu queria que tivesse uma mesa pra eu bater o dedo na mesa, tá ligado? Eu busquei uma mesa ali no outro quarto. Hoje tem live de 24 horas. Hoje tem live de 24 horas. Eu não quero saber. Eu não quero... Ah, precisa cortar esse cabelo, hein? Não, então. Eu preciso mesmo. Olha onde ele tá chegando. Mas, né? Eu tenho que... Eu tenho que esconder a... Eu tenho que esconder as entradas, né, mano? Vai que eu corto e fica mais aparente. Talvez eu esteja literalmente calvando. Sinto informar a todos os seguidores do Orochismo, mas talvez eu esteja literalmente calvando. Literally calvin. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não vou viver muito mesmo. Eu me mato antes do meu cabelo cair, tá tranquilo. Eu já tô ameaçando. Já tô fazendo essa ameaça pro universo. Se o universo tirar meu cabelo, eu vou me matar. E vai ficar feio, hein? Viu o jogo do Brasa? Não. Enquanto eu termino de correr aqui, vou ver os melhores momentos do jogo do Brasil. 5 a 1. Ganhamos de 5 a 1 da Tunísia. O que é uma Tunísia? Tunísia, país do norte da África. A Tunísia é um país situado no norte da África, limitado pelo mar Mediterrâneo e pelo deserto do Saara. Aí fica fácil, né? Os caras moram no deserto do Saara. Como é que eles vão jogar futebol? Se fosse futebol de praia, aí eles teriam uma chance. Nossa, quanto texto em Tunísia. Eu, hein? Estão se achando, né? Estão se achando. Os caras têm mais de 30 parágrafos na Wikipedia. Eu, hein? Tá, vamos ver um assunto interessante sobre a Tunísia aqui. Pré-história? Pré-história na Tunísia. É, não vai ser relevante pro fute, né? Revolução. Manifestantes lutam contra a polícia em 14 de janeiro de 2011. Nossa, teve revolução em 2011 na Tunísia. Não tem como esses caras jogarem futebol, tá ligado? Os caras não têm condição de treinar. Tá tendo... Tá tendo... Evolução no país dos caras. O país dos caras no deserto, tá ligado? E eles ainda fizeram um gol contra o Brasil. A evolução de Jasmin foi uma intensa campanha de resistência civil que foi precipitada pela elevada taxa de desemprego e inflação dos alimentos, a corrupção política, a falta de liberdade de expressão. Olha lá, ó. É... Tunisianos assistem Monarch Talks. Mano, basicamente o Brasil, né? Se não tivesse aqui na página da Tunísia, tivesse só esse parágrafo, se tivesse que acertar o país, eu chutaria Brasil. O catalisador para as manifestações em massa foi a morte de Mohamed Boazizi, um vendedor ambulante de 26 anos que colocou fogo no próprio corpo em 17 de setembro de 2010, em protesto contra o confisco de suas mercadorias e a humilhação infligida a ele por um funcionário municipal. Nossa senhora! Meu Deus, mano. Esses caras são cabulosos. O fiscal desmontou a barraquinha do cara e ele foi lá e botou fogo no próprio corpo. O cara é sinistro. Esse é o ser humano mais sinistro da história. Nossa, 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 que agonia. Imagina pegar fogo. Ai, ai, credo, credo, credo. Eu não gosto de pegar fogo nem em gameplay, nem no Minecraft. Eu me sinto desconfortável de pegar fogo até no Minecraft. Imagina nesse servidor aqui. A raiva e a violência se intensificaram após a morte de Boazizi. Em 4 de janeiro de 2011, levando o presidente Ziniel Abidini Ben Ali a renunciar. Provavelmente ele ficou com medo de ser capado, né? Iam capar o presidente. Mano, as revoluções deviam funcionar assim. Os caras vão lá e capam o presidente. Isso é muito pior que a própria morte. Vai lá e capa. Vai lá e corta o saco do cara. É muito pior que matar. Os protestos continuaram até a proibição do partido no poder e a expulsão de todos os membros do governo de transição formado por Mohamed Gnanouch. Todo mundo se chama Mohamed, mano, nesse lugar. Aí, ó. Teve revolução recente na Tunísia. Vamos ver eles no futebol, né? Que é o que importa. Ninguém liga pra... Pra política, né? O bagulho é fute. Aí, o Brasil tocando. Vamos aí, passando dos 10. A enfiada de bola. Toque de cabeça. Gol! A enfiada de bola. Isso aí não, hein? Live do Cazé. Aí, o Brasil tocando. Vamos ver esse gol. Olha esse cruzamento. Lá pra grande área. Olha como eu tô entendendo de fute, rapaziada. Olha como eu tô entendendo de fute. Cruzamento pra grande área. Sando dos 10. Só o cabeçote. Só o cabeçote! Só o cabeçote! Como é que os caras fazem isso, né, mano? Como é que os caras fazem uma jogada dessa? Isso aqui é muito trabalhado. É muito trabalho envolvido. Vamos ver em câmera lenta. Tá, mas tá muito lenta. Olha lá. Plau! Plau! E o cara já viu, ó. Ele já ficou no rumo da bola. E aí, ele deixou a bola, tipo, quicar perfeitamente na cabeça dele pra entrar no gol. Esses caras sabem demais. Vamos aí, passando dos 10. A enfiada de bola. Isso foi cagado. Isso foi cagado. Alguém concorda que foi cagado? Não é possível que o cara saiba exatamente o ângulo, tá ligado? Pra bater a cabeça na bola. E ela, tipo, ir certinho por baixo do travessão. Não, 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 não. Não vai me falar que isso é... Que o cara sabe fazer isso, tá ligado? O cara sabe quicar a bola com a cabeça. Isso aqui não existe, mano. Isso aqui não existe. Mas, enfim. Depois vão falar, né, que o mitinho tá errado. Mas vamos seguir aqui o fute. E o goleiro tentando pegar a bola dentro do gol, né? Já foi, amigo. Já foi. Esquece. É do Brasil! Brasil! Aí vem cruzamento, vem bola na área brasileira, bola fechada. Nossa, 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 nossa. Gol! Olha os tunisianos. Foi gol dos tunisianos isso? Tá todo mundo comemorando. Eu não sei o que aconteceu. Rapaziada, propaganda da Unicex o mar. Faculdade de Maringá. Como que pode? O que a foda? Da Tunísia! Foi bonito, né, o gol da Tunísia. Foi bonito. Cabeceou ali no meio do monte de cabeça. O cara enfiou a cabeça dele no meio do monte de cabeça. E se sobressaiu. Posso tirar uma coisa pra você? Olha o lançamento. Posição legal. A chance do... Uuuuh! Ai! Ui! Ai! Ui! Ai, por baixo das pernas do gol. Quem é esse cara que fez esse gol? Alguém sabe o nome dele? Alguém sabe o nome do mitinho? Pombo. Pombo é o nome dele? Não, vocês tão brincando, né? O nome do cara é Pombo. Aí aqui eles estão contra o time da Tunísia. O Mohamed. O Mohamed. O Mohamed. Aí no gol. O Mohamed. Aqui o Mohamed, Mohamed. E o Adamastor. Jogada pra finalizar. Aí vem cruzamento. Vem bola na área. É pênalti! Vamos ver, hein? É o VAR. É o VAR das mitadas. Aí vem... Não, eu acho que foi roubado. Eu acho que foi roubado. Ó o menino Ney. Aí vai Neymar, pé direito. Deu uma paradinha. Esperou. O goleiro ficou parado. Ele bateu com categoria. Gol! Não era proibido ficar dando essas paradinhas? O cara é um criminoso. O estádio Neymar Júnior é um criminoso. Só a cavadinha que é proibida. Quero bailar, professor. Aí o Brasil vem chegando. O Richardson pelo meio. Rafinha, pé de esquerda, bateu, bateu, bateu. Cagado, esse aqui foi cagado. Isso aqui não era pra tecer do gol. Nossa, mas olha que bonito isso. Olha isso aqui. O futebol. Olha a bola fazendo curva quando o cara chuta. Olha isso. Nossa, mano. Nossa. Os caras são cabulosos. Por isso que esses caras merecem ser milionários. Olha isso aqui. Vê se um professor vai isso aqui. Meu professor de matemática não sabe fazer curva com a bola. É um beta. É um beta. Que feiura, que feiura. Aí lá, ó. Um bagulho que eu sempre presto atenção é essa empresa chamada Oralzim. Essa porra foi de propósito, né? Calma, eu quero ver a história do Oralzim. A Oralzim surgiu no ano de 2004 com o objetivo de fornecer a população na cidade de Arapongas, no Paraná. Mano, que porra é essa? Só as empresas do Paraná patrocinando o jogo? Onde que foi esse jogo? Foi na terra dos piá? Através de um atendimento humanizado, voltado à necessidade e satisfação plena de seus pacientes. Olha esses caras, mano. Olha esses caras. Olha as entrelinhas que os caras colocam. Esses caras gostam de sexo. Marquinho, tô afim de um quinto gol. Vai, Prost. Aí, Neymar. Pra Vinícius Júnior. Tocou pro meio. Pra receber de novo. Tentou a tabela. Vai no gol! Gol! Esse gol foi hipócrita, né? É o voleio que fala, né? Pedro. Pedro é o nome do cara. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser da família Pedro Linguiça. Vamos ver o que o povo acha. Pedro Queixada finalmente fez o dele. O nome do cara é Pedro Queixada. Mas o maior medo desse jogo foi, de longe, um dos jogadores se lesionar. Principalmente o Neymar. É, faltou um pouco mais de garra da Tunísia, né? Deviam ter levado um canivete escondido na cueca e cortado o pescoço do Neymar. Será que ia ser falta? Sou Corinthians. Sou Corinthians, mas espero que o Pedro dê muito certo na seleção. Comemorei muito o gol dele. O que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? O Pedro é inimigo do Corinthians? Ele joga no Palmeiras? O Flamengo? Mas aí é foda, né? Todo mundo é arco-inimigo do Corinthians. Todo mundo. A forma que o Neymar bate pênalti é impressionante. Ele não olha pra bola, só para o goleiro. Eu não quero crinjar, rapaziada, tá ligado? Não quero crinjar. Eu não entendo de futebol, tá ligado? Não quero crinjar. Já falei, não quero crinjar. Mas eu acho esse negócio de pênalti muito desleal, tá ligado? Olha a distância que o goleiro tá da bola. O gol é do tamanho de três goleiros deitados ou mais. É impossível defender um pênalti. É impossível. O que custava o pênalti ser tipo aqui, tá ligado? Tu tá daqui, ó. É possível sim. Então tá, então tá. Os guris do... Vocês sabem, né? Vocês entendem de tudo. Vocês entendem de tudo. Aqui nessa live, todo mundo é especialista em tudo. Os caras são especialistas em veterinária. Sabem tudo sobre veterinária. Os caras são especialistas em Skyrim. Os caras são especialistas em gravidez. Os caras são especialistas em futebol. São especialistas em qualquer jogo que eu jogo. Os caras são especialistas. Lógico, são sigmas.